Olha pra cá Miriam Pegou? Joga pro pai Como é que é, Mirela? A mamãe tá trabalhando? Não é pra jogar a bolinha lá? Pra não atrapalhar, né? Manda tchau aqui Fala de novo Fala, tive uma ideia Que isso, Mirela? Tá correndo? Vem, vamos Vem, Mirela O que que é isso? O que que é isso? Levanta, Mirela Morreu? Levanta Vem, Mirela Vai Três, dois Vamos Vai Vai Olha aqui Faz oi, papai Vamos fazer Faz pro papai e mim Vamos fazer papai Oi, oi, oi Oi, oi Oi Vem, tchau Vem, tchau Ai